Alô, alô meninas, alô, alô meninos do meu Brasil varoneu, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para trazer as previsões do amor para este fim de semana. Alô, alô produção, pode usar suspensório com camiseta, tá liberado? Então tô usando só pra tirar uma onda, né? Exatamente, não se esqueça, seja membro do meu canal, membro recebe as informações, os vídeos antes de todo mundo, números, cores e bichos da sorte, vídeos exclusivos, vai ter live comigo com a turminha do meu clube de membros, enfim, descontos especiais na compra dos mapas astrais e muitas outras promoções que vão rolar para você que é membro aqui do meu canal do YouTube, tá? Tô esperando a sua companhia, então vamos lá. Áries, algumas possibilidades que aparecem para você neste final de semana. Rever esse paixão e sentir a saudade inundar o seu coraçãozinho ou encarar um crush zero quilômetro, muito a fim de receber um chamego. O astral pega fogo no sábado, hein? Principalmente em função do bom aspecto de Marte com Júpiter. Qual a vibe que vai te fisgar, hã? Com o mozão, a conexão entre vocês aumenta, né? Mas o seu desejo de mandar e desmandar pode azedar o clima, hein? Cuidado com Jorge Aragão, aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu, é. Céu azul com Libra, Sagittário e Aquário, céu nublado com Leão e Virgem. Seja membro do meu canal do YouTube, Cristalzinho. Touro, caso esteja na pista e afim de se apaixonar, né? Tome cuidado para que as lembranças de um ex-amor não embassem o seu esquema com o crush. Se conseguir espantar o passado, é possível que seu jeito charmoso movimente a paquera. Aí sim, né? Aproveitem, aproveita que Vênus está no seu signo, enchendo o seu coração de esperança. Já tem compromisso, tourinho, hã? Por causa da lua canceriana, pode crescer a sua vontade de ser paparicada pelo mozão. Nesse caso, os programas caseiros são os ideais, né? Como manda o grande Michel Delo. Vou te esperar na minha unha de residência, pra gente fazer amor. Vai dar mete com câncer, virgem e capricórnio. risco de treta com ares e peixes. Seja membro do meu canal, Cristalzinho. Terra, sol ou galáxia, tá? Gêmeos todo, cuidado é pouco com o crush do tipo embuste, né? Que pode cruzar o seu caminho. Se liga no Nico Menor, hein? O golpe tá aí. Cai quem quer. Mercúrio e Plutão também podem embaçar uma amizade colorida, né? E talvez seja melhor ficar na sua do que enfrentar esse astral carregado, não é, gêmeos? Sem se falar que podem pintar, né? Mudanças inesperadas. Já tem o mozão, né? Pessoa amiga pode ajudar a melhorar o clima entre vocês, hein? Dica, se não quiser aumentar a família. É, dobre a proteção, hein, minha filha. É, sentiu, né? Sinal verde com gêmeos, livre e sagitário. Sinal amarelinho com câncer e virgem. E você ainda não é membro do meu canal? Por quê? Porque o que está esperando, meu Cristalzinho? É baratinho, né? Tem lá o plano de 1,99 e 2,99 e o plano top, que é o Galáxia de 6,99, pra você receber os vídeos antes de todo mundo, promoções, descontos na compra de mapas astrais. Ah, e vamos sortear também mapas astrais para você que é membro do meu canal, beleza? Câncer, é importante não confundir amor com carência, tá ligado? Tá ligada? Que a solidão é um perrengue, claro, né? Todo mundo sabe. Mas escolher qualquer um só pra sair do 0 a 0, não é um bom jogo, não, hein? Cuidado, isso pode machucar o seu coração. Numa dessa, siga a Yasmin Santos, né? Ai, 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 eu vou subir dessa encrenca. Se escapar dessa cilada, que tal prestar mais atenção a um crush que trabalha com você ou com quem você tem contato através do trabalho, hein? É, na vida 2, não exija demais do mozão, hein? Do contrário, a sintonia pode falhar. E aí, bebê, o tempo vai fechar. Tá amarrado? Mar calmo com câncer, libra e capricórnio. Fuja de tsunami com áreas e gêmeos. Seja sócio, sócia do meu canal, seja membro, né? Do meu canal aqui do YouTube, tá? É baratinho e você vai ter, ver quantas vantagens você terá em ser membro do meu canal aqui do YouTube. Ô, leão! Que saudade, leão! Se estiver curtindo o lance à distância, cuidado com a sofrência, hein? A lua canceriana que ocupa sua famosa 12ª casa astral pode atrapalhar a sua ligação com o crush ou trazer à tona um segredo indigesto. Ah, e cuidado também, hein? Há risco de você se engraçar, se apaixonar, se entusiasmar por alguém comprometido ou comprometida. Contatos com a galera podem render muito mais do que diversão, hein? Pode se engraçar com o crush totalmente fora dos padrões que você gosta de idealizar, né? Aliás, a gente adora idealizar aqui de uma pessoa assim, assada, etc e tal, mas chega na hora, o amor bate e a coisa acontece de maneira bem diferente. Na vida 2, leão! Sua sede de realização ganha um impulso e tanto, hein? Mas cuidado! Cuidado com fofocas ou com gente estranha querendo meter colher na sua vida amorosa. Tá suave com touro, capricórnio e aquário. Não abuse da sorte com leão mesmo e com peixes, perfeito? Hã? Ainda você não é sócia, não é membro aqui do meu canal do YouTube, mas por que, meu cristalzinho? Enchi a tela agora, hein? Tô esperando a sua companhia lá, hein? Lá não, aqui, né? Seja membro. Não, é lá também, porque aqui é pra todo mundo, lá é só entre nós, né? Seja membro do meu canal do YouTube, né? Virgem! Graças à força da lua, o setor da paquera deve agitar as suas emoções neste final de semana, mas é melhor esperar curtição do que compromisso, o que normalmente não agrada muito a maioria das virginianas, dos virginianos. Falei a maioria, porque sempre existem as exceções, né? O que talvez fique bem mais forte é a pegação, hein? Patrocínio de Mercúrio na sua famosa oitava casa astral. Se você vai fazer, eu não sei, não garanto, né? Mas os seus papos estarão muito eróticos, hein, meu cristalzinho? É! Quem já curte uma relação séria, vai encontrar mil e um motivos para movimentar a rotina conjugal. Não perca a chance de apimentar a intimidade, tá? Tipo safadão! E já pensou? Tá condicionado no 15 e a gente suando, é! Ótima sintonia com touro, virgem e aquário. Pode sair faísca com áreas e gêmeos. Olha, não se esqueça, hein? Seja membro aqui do meu canal do YouTube. Tô esperando a sua companhia, meu cristalzinho. Tem o plano Terra, o plano Sol e o plano Galáxia. Tem muito mais vantagem pra você que é membro aqui do meu canal do YouTube, beleza? Libra! Olha aí, Libra! Seu papo estará mais envolvente do que nunca, né? E é bem provável que você fisgue o coração de um crush mais novo do que você. Tá querendo pegar pra criar, hein, bebê? Se sua intuição aprovar este match, aposte na força da luba nova pra começar um namoro em grande estilo. Não me surpreenderei, é, não me surpreenderei se pintar lance forte com amigo ou amigo, né? De amigo ou amiga, de irmãos ou primos. Não, de parente, de um modo geral. Na vida, dois. Sol e Mercúrio podem melhorar o entendimento e ajustar a sintonia caso estejam se estranhando, o que normalmente acontece, né? Brincadeira. Libra, não, né? Libra é inimigo de briga, né? Tá sempre desfraudando e levantando e empunhando a bandeira da paz. Só love, só love. Controlo, câncer e Libra. Pega leve, pega leve com virgem e escorpião, hein, meu cristalzinho? E seja membro aqui do meu canal do YouTube, hein? Tô te esperando. Escorpião, tem alguém de outra cidade no seu GPS, escorpião? Hum, boa notícia. É possível um match legal e promissor. Porém, revise direitinho as mensagens que enviar, tá? É, com Mercúrio, é naquela posição. Vai que você chama a pessoa por outro nome. Já pensou que mancada, que roubada? Ou fale alguma coisa totalmente fora do contexto. Seus desejos, como sempre, estarão intensos, né? O que vai ser um empurrão e tanto para arrasar na pegação ao vivo ou virtual. A galera comprometida estará com o charme tubinado para testar brincadeiras novas na cama, na rua, na chuva, na fazenda ou no apertamento de sapi. Boa chance de fazer as fases com câncer virgem aquário, risco de fogo no parquinho com Libra e peixes. Seja membro aqui do meu canal do YouTube, hein? Tô esperando você lá. Canto direito superior aí. Clica lá, tá bom? Sagitário, para ter sucesso na paquera, a dica é segurar o seu impulso de querer mandar o tempo todo. Valeu, Sagitário? Uma treta entre Mercúrio e Plutão pode levar você a querer forçar a barra, o que vai deixar o seu crush boladinho da Silva, hein? Fatos ligados à família, crianças, dinheiro e diversões podem deixar você cara a cara da conquista. Na vida 2, a lua canceriana vai botar pilha no ralo e rola. O rei pode baixar aí, hein? Vou cavalgar por toda noite, nananana colorida. Melhor que chocolate, hã? É, com ares, leão e sagitário. Risco de torta de climão com câncer e escorpião. Tô esperando você, hein? É, não foge não. Eu quero que você seja membro aqui do meu canal do YouTube, tá? Capricórnio, Mercúrio e Júpiter me pedem para te avisar, hein? Pode bater vontade irresistível de se envolver com uma pessoa nova ou, então, uma saudade inenarrável de ex-amor, hein? Hum, quando bate uma coisa dessa é duro, né? Mas também vale o aviso. Se conseguir deixar o passado guardadinho na memória, é bem possível que se encante por um crush que enxerga a vida como você. Comozão? A lua nova convida a fazer planos e deixa os capricas mais dedicados aos seus lobes. Na intimidade, é possível que você esteja ousadinha demais, hein? Será que MC Livinho vai baixar aí? Quem diria? Mó prazer te conhecer, um belo dia, tá hoje pra ti. Ela é espetacular, é a mulher que a maçuta vai fazer comigo várias coisas tão maçucas. Ei, MC Livinho, essa garotada do funk. Paixão picanha com gêmeo, sagitário e capricórnio. Carne de pescoço com ares e peixes, hein? Seja membro aqui do meu canal do YouTube, hein? Tô esperando a sua companhia, meu cristalzinho. Aquário, se uma paquera não deu certo até agora, aproveite a lua nova para fazer a fila andar, hein? De quebra, é possível que uma pessoa do seu local de trabalho desperte o seu interesse de maneira diferente. Numa dessa, você vai até pensar, né? Puxa, e a felicidade estava tão pertinho aqui de mim, hein? Nada impede também de você se empolgar por um crush completamente diferente de você. Quem já tem um amor, pode ter um desejo gigante de dar altas doses de carinho, um patrocínio da lua canceriana. E se você cantar MC Bruninho, aí é que a coisa vai ficar boa, né? MC Bruninho, você me conquistou, me fez louco de amor, você me ensinou a ser quem eu sou. MC Bruninho, mergulhe fundo na paixão com touro livre e aquário, risco de se afogar com câncer e peixes. E finalmente peixes, mas antes, seja membro aqui do meu canal do YouTube. Pode ser terra, pode ser sol, pode ser membro galáxia, tá? O importante é você estar juntinho comigo no meu clube de membros, tá? Peixes pleníssima no seu paraíso astral, hein? A lua canceriana promete contatinhos novos e lanches, lanches não, lances recheados de alegria. Pode ser lanche também, né? E mais, a fase nova é um terreno fértil para você semear novidades. Então, que tal planejar um namoro trabalhado na sintonia, hein peixes? Conte com a mãozinha de pessoas mais velhas, hein? Na vida 2, boa hora para enterrar conflitos e mostrar que, embora seja signo de água ou da água, é na cama que você gosta de fazer, né? Fazer borbulhas de amor, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite, claro, dentro de ti. Ei, beixes, gol de placa com câncer, Libra e Sagitário. Cartão amarelo, hein? Com Virgem e Leão. Seja membro aqui do meu canal do YouTube. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.